A vítima tinha 19 anos e nunca teve passagem pela polícia. O rapaz foi morto a tiros em frente de casa. Ele foi assassinado no momento em que chegava da academia, onde foi buscar a namorada. A execução aconteceu na rua Caigangues, no Jardim Tupi, na cidade de Cambé. Jonathan Ruela de Oliveira, de 19 anos de idade, estava chegando na casa dele quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Mesmo baleado, ele tentou se refugiar dentro da residência, onde caiu sem vida. Os policiais militares foram rapidamente para o local, mas por enquanto tem poucas informações sobre os autores do crime. A vítima não tinha passagens pela polícia. Checado aí os seus antecedentes, não possui. A família diz que esse rapaz não tem envolvimento com o crime, não possui vícios, não é usuário de drogas, não tem rixa com ninguém. É um rapaz extremamente exemplar ali na vizinhança. Não há envolvimentos amorosos suspeitos. Então, o que deixa muitas suspeitas do porquê do cometimento desse assassinato. Tudo indica que as pessoas queriam realmente executá-lo. Então, isso também nos afasta a suspeita de que foi um engano esse assassinato. Pois, essas pessoas, o algoz dele, estava esperando em frente à sua residência e já o recebeu quando estava chegando com vários disparos de arma de fogo. Ele tentou procurar abrigo ainda dentro da sua residência, pediu socorro para sua mãe, mas infelizmente os disparos foram fatais. Bom, pelo que pôde ser constatado no local, tenente, foram quantos disparos que atingiram esse rapaz ali que pôde ser levantado? É, só o perito para determinar realmente, mas a gente encontrou várias perfurações pelo ambiente e as testemunhas que ouviram os disparos disseram que foram muitos. Agora, pela forma como ele foi executado, realmente a pessoa tinha intenção de tirar a vida dele. É, como foi dito, a gente descarta a possibilidade de ter sido confundido porque eles já sabiam, já estavam aguardando ele, a princípio, em frente à sua residência. Ele tinha ido para a academia, tinha levado a sua namorada até a residência dela e no caminho, que talvez poderia ter ocorrido um desentendimento, um atrito no trânsito, mas tudo nos leva a crer que as pessoas já estavam esperando ele chegar. Olha só, atrito no trânsito pode ser uma possibilidade? Pode, mas teria que ser com alguém que conhecesse o rapaz, que sabia onde ele morava, que chegaram lá na casa dele, na frente dele. Esse é o primeiro ponto. Assalto, muito difícil. Primeiro, não levaram a motocicleta. Segundo, quando alguém reaja a um assalto, normalmente o ladrão dá um tiro e vaza, raramente dá dois tiros. Raramente um ladrão dá dois tiros na vítima. Ele dá um tiro para tentar se livrar daquela reação e vai embora. Raramente dá dois tiros. Agora foi um punhado de tiros. Não sei, de repente sobra aí a questão passional. Enfim, é um baita de um abacaxi para o doutor Jorge Barbosa e toda a equipe da Polícia Civil de Cambé resolver, mas eu tenho certeza que a competência dos investigadores e da Delegacia Geral de Cambé vai chegar a bom termo nesse caso. Se você tem alguma informação, se você pode ajudar a polícia, diz que denúncia 197. Só reforçando, o rapaz não tinha passagens pela polícia. A Polícia Civil, como eu disse, a partir de agora trabalha no caso para identificar com quem ele andava, o que ele fazia. Embora não tenha passagem pela polícia, tudo isso vai ser levantado. Obrigado.